Fala, Render People! Iluminação super realista de uma imagem interna, mas dessa vez, sendo tudo iluminado completamente dentro do Unreal. Você sabe como iluminar uma cena do zero? Olha só, no tutorial de hoje você vai ver como utilizar uma cena interna, que não tem luz nenhuma, né? Dentro do Unreal, a gente vai iluminar ela primeiro de forma natural, né? Luz natural, a da atmosfera do que vem pelas aberturas desse projeto, pra depois, então, incrementar com luzes artificiais, pra trazer aquele aconchego, aquele calor, né? Essa combinação de luz natural com luz artificial, dosada, respeitando a hierarquia das luzes, das intensidades, das temperaturas, é o que deixa o seu projeto realmente com uma apresentação incrível e realista. E tudo isso você vai aprender aqui nesse vídeo de hoje. Já vou pedir pra você deixar o seu like aqui, né? Curtir esse vídeo, se inscrever caso não esteja inscrito. Eu vou chamar agora o nosso professor, nosso especialista em Unreal do Academy, Breno Barros. Vamos lá, dá-lhe render! Fala, render people! Como é que vocês estão, gente? Tudo certo? Ó, o vídeo de hoje é muito massa. O que a gente vai fazer é uma forma realista, uma iluminação que vai ficar muito real, aqui dentro do Unreal, com o clima blue hour. Blue hour, o que é o blue hour, né? Blue, azul. Hour, hora, né? Então, basicamente, é quando aquele céu tá tão azul, escurinho, sabe assim? E aí você liga uma luz quente dentro do seu ambiente, e aí fica a coisa mais linda do mundo. Então, esse ambiente aqui, ele tá em modo unlit. O que que é isso? Basicamente, quando a gente consegue só ver a textura. Porque quando a gente sai de unlit pra lit, ele tá totalmente escuro, porque não tem luz. A gente vai construir isso juntos aqui no Unreal. Como que vai ficar o resultado disso? Assim. Olha que coisa linda. Tá vendo lá fora? Então, lá fora tá azul, e aqui dentro, com as luzes amarelas, fica tudo mais quentinho. É muito legal esse render. Traz, sabe, uma sensação bem legal pro resultado final. Tá, mas como que a gente vai fazer essa metodologia? Porque eu poderia muito bem começar por fora ou por dentro. O que que eu faço? Gente, aqui no cardzinho, que vai aparecer agora pra você, vai ter um vídeo no qual o Under faz uma metodologia, que é o céu-sol.fita. Então, vamos trazer essa metodologia que ele ensinou lá no vídeo de Corona pro Unreal. Pra você ver que o método é sem erro. Ele funciona e fica perfeito. Então, vamos lá. Primeiro passo, céu. Como que vamos adicionar a luz do céu aqui no Unreal? Então, vou vir aqui em adicionar, luzes, HDRI Backdrop. Eu dou um clique aqui nele. Uma vez selecionado, ele já vai vir aqui pra minha cena. Então, agora eu já posso vir pra modo Lit. Ó, a gente já tem uma informação lá fora. Vamos lá pra fora. Vamos entender melhor o que que está acontecendo. E que, basicamente, é uma redoma, né? Ele é uma gota dentro do Unreal que nos oferece uma visualização 360 de um mapa HDRI. Então, eu pego ele e deixo ele aqui, mais ou menos, o projeto no meio, tá? Assim. Agora, o tamanho dele, eu coloco 1500. E aqui, em Advanced, eu habilito o Use Camera Projection pra tirar essa distorção. Vou voltar lá na nossa câmera. Olha que legal a iluminação indireta que ele já nos ofereceu. Isso é bem interessante, tá? Mas, a gente vai utilizar aqui um outro HDRI que eu já deixei aqui pra nós, ó. Aqui é o Polyraven, tá? Polyraven? Que é um site de HDRI gratuito que nos oferece várias opções internas, externas, dia, noite, tudo. E esse é o mapa que vamos utilizar. Por mais que tenha o sol, eu gostei desse azul. É o que vai oferecer aquele blue hour, né? Do lado de fora da nossa cena. O que eu vou fazer aqui? 2K, porque é questão de iluminação e visualização, só que a gente só tem um tom azul. Então, não precisa ter 8K, 16K. 2K é mais que o suficiente. No formato HDR e eu venho e faço o download. Uma vez com o download pronto, eu volto aqui na pastinha e tá aqui o meu mapa HDRI, tá? Vou voltar lá no Unreal e nesse momento, eu posso simplesmente aqui na aba Content Browser criar uma pasta. Botão direito, New Folder, chamada HDRI. E eu entro dentro da pasta. Uma vez aqui na pasta, basicamente o que eu tenho que fazer é pegar o mapa HDRI e arrastar ele pra cá. E solto. Com isso, ele vai salvar no nosso projeto esse HDRI, tá? Então, eu clico lá fora, aonde está o nosso HDRI. Tá vendo que aqui tem o Cube Map? Eu venho e substituo pra esse. Olha como que já trouxe o aspecto mais azulado. O que eu preciso fazer é diminuir essa intensidade pra 0,2. Então, ele já ficou um azul mais fechado, tá? E olha aqui, o nosso vidro está tendo uma influência do quê? Do nosso Skylight, que é o responsável na luz indireta da cena. A intensidade dele aqui eu vou pôr pra 0.5. Então, ele já diminuiu e existe uma luz entrando, mas muito sutil. Beleza. Então, o método CEL, OK. O SOL pra essa cena, por mais que não temos um sol entrando na cena, eu vou adicionar ele. Adicionar luzes, direcionar o Light, que é responsável pelo nosso sol. Agora, com o comando CTRL L, eu direciono o sol pra dentro da nossa cena. Olha que legal essa iluminação sem fazer nada, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar ele em Movable. Movable, porque o Lumen precisa dessa informação de mobilidade da luz pra calcular ela em tempo real. E vou fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, a intensidade desse sol eu quero muito fraquinho. Vou pôr 0,5. Então, ele existe, mas tão sutil que parece a lua, que parece um poste ligado ou até mesmo o sol de uma forma muito sutil, tá? A ideia dele ali é pra evidenciar e trazer um pouco mais de charme pra nossa cena, tá? O Sirs Angle é responsável do tamanho dessa fonte de luz. Quanto maior a fonte de luz, você vai perceber que a nossa sombra vai ficar mais diluída. Vou colocar aqui em 30, ó. Tá tão amplo, tão grande essa luz que a gente não tem sombra marcada. A ideia é essa, que a nossa fonte de luz seja algo muito distante só pra trazer, igual eu falei, um charme pra nossa cena, tá? A outra coisa que eu vou fazer é eu vou usar a temperatura dela. Esses valores, quanto menor os valores, por exemplo, 2 mil, ela fica muito mais quente. Olha que efeito legal também. O que eu quero aqui é 15 mil. Pra ela ficar bem azul. Olha como que a gente já trouxe o azul pra nossa cena, tá? E a última coisa que eu vou fazer aqui é a nossa luz indireta. Esses valores é muito importante você ter cuidado. Eu vou pôr 10. Olha o tanto de luz indireta que o sol nos trouxe pra nossa cena. O que eu quero aqui é só um gásinho. Então eu vou pôr 2. Gente, olha, vou desligar a luz do sol. Vou ocultar ela aqui e voltar. Ocultei e liguei. Olha o tanto de azul que tá trazendo pra nossa cena. É isso aqui que eu quero. Esse lado frio do projeto justamente pra agora a gente trazer o lado quentinho. Então vamos pra pontos de luz. vamos pra modo perspectiva e lá dentro do projeto. Aqui dentro eu percebo vou pôr pra modo anlites pra gente visualizar melhor. Que temos aqui um abajur aqui um de piso esse aqui de piso também essa parte a gente nem chegou a modelar mas aqui existe um abajur de piso aqui um de mesa e um aqui do lado da cama. Então o que a gente precisa fazer? Adicionar pontos aonde existem reais pontos de iluminação. Vamos lá. Luz Light de Point Light. Eu venho e solto aqui no nosso projeto. Volto pra modo lit e aperto o G do teclado pra visualizar essa luz. Tá aí. A luz tá aqui o que eu tenho que fazer? Colocar ela mais ou menos ali dentro do nosso abajur. Vamos lá no olho mesmo. Essa parte é bem gostosa de fazer porque você já vai vendo o projeto tomando vida. Basicamente a gente vai quase utilizar todas essas pontos de luz pra todos os pontos. Então já vamos configurar esse que basicamente ele já vai ser aplicado pra todos. Perceba que a intensidade tá muito forte e o Moveable precisa ser colocado. Moveable intensidade 0,2 bem fraquinho mas é o suficiente pra esse momento aqui. A área de atuação até quanto essa luz vai no nosso projeto. Então por exemplo se eu coloco aqui 50 ela tem essa área de atuação o que eu quero aqui é 5 mil. pra ela pegar o projeto todo. Source Radials eu vou colocar aqui no valor de 5 ou até mesmo de 2 3 percebe que é o tamanho da fonte da nossa luz. Vamos padronizar vamos colocar 2. A temperatura esse é o segredo vou voltar pra câmera. Olha como vai mudar essa temperatura eu vou ativar ela e vou colocar 3,800. Olha que mais quentinho já não trouxe uma vontade de ficar mais perto dessa luz é muito legal e não muito diferente do sol eu vou dar um gás também na área de atuação da luz indireta dela vou colocar em 5 olha como que ela já trouxe mais pra nossa cena 1 5 então a luz indireta é muito bem utilizada aqui dentro do Unreal tá? Continuando com o Alt pressionado eu duplico essa luz e vou lá pro próximo ponto de iluminação quentinha aqui do nosso projeto olha como que já ficou lindo isso aqui só te colocar no local coloca aqui Alt de novo e coloco lá no nosso vizinho da nossa luz aqui também show de bola então olha quando eu entro no projeto olha o quentinho do projeto isso aqui tá incrível tá? e as últimas duas é lá no fundo perto da cama vem aqui também duplico e coloco aqui dentro desse ponto de luz vou colocar agora o Source Radials pra 1 pra ela ficar um pouquinho menor essa fonte de luz e também a luz indireta eu vou voltar pra 1 porque essa região tava muito mais forte tá? e com Alt eu duplico essa última luz que a gente fez pra colocar ela aqui dentro desse outro ponto de luz olha que coisa linda gente quando eu volto lá pra câmera nossa iluminação basicamente tá finalizada o que você pode fazer se você quiser é selecionar todas as luzes que a gente acabou de criar e aí fica no critério de gosto a gente pode pegar 3.800 e já colocar por exemplo 3.300 deixá-las mais amareladas olha como que já traz mais calor pra nossa cena 3.500 olha já começou a ficar mais azul então assim depois delas colocadas nos pontos corretos gente basicamente é dar alguns pequenos ajustes e você vai ver o poder e a qualidade que isso já tá nos oferecendo olha que legal foi um prazer estar aqui com você eu amo quando você fica até o final do vídeo e aprende comigo eu fico por aqui e dale render uou e aí foi molezinha ou não eu digo gente se você respeitar um método eficiente você consegue chegar no resultado que você precisa eu espero que realmente esse tutorial aí essa aula grande aula aí que o professor Breno tenha ajudado você a entender melhor como funciona a iluminação dentro desse mundo virtual principalmente aí dentro do Unreal né e olha só se você por um acaso pô muito legal isso aí sobre o Unreal mas na verdade eu uso o 3D Studio Max e o Corona e eu queria fazer isso lá então eu vou deixar um outro vídeo aqui ó no card aqui em cima pra você clicar e assistir essa super aula que você não pode perder se você quiser saber tudo sobre iluminação utilizando daí o Corona dentro do 3D Studio Max tá então bora assistir o próximo vídeo valeu gente dale render